Olha a pescada galera, olha o seu Paulo, já veio pegando, já veio um seu Paulo, parece que é um bom né seu Paulo Puxa pra fora então pra navegar o bicho, olha o tamanho do bagre seu Paulo, olha o tamanho do bagre Olha o tamanho do bagre que seu Paulo pegou, olha aí ó, enrolado numa sacola plástica Esse é o bagre, sacola, cuida do ferrão seu Paulo, cuida do ferrão Segura ele aí seu Paulo, quando eu filmar ele direito, vou virar a câmera aqui pessoal Bom de tamanho o bagre já né seu Paulo, já dá né, vamos lá pessoal, vamos continuar pescando aí e vamos continuar pegando Se Deus quiser a gente vai pegar uns peixinhos bons pra vocês hoje, tamanho do bicho aí galera Vai galera ó, a maré enchendo, enchendo bastante mais, enchendo bastante sujeira e traz os bagrinhos juntos Isso aí, vamos pescar mais aí que pode ser que a gente tire mais alguma coisa né pessoal Vamos lá Ha, ha, ha. O bagre aqui, galera, é de penca, olha só, de penca, de penca, vamos liberar um aí, vamos soltar ele, que vai voltar para a vida, galera, e o outro vai para o frito. O outro vai para o frito, pessoal. Mais dois, olha, mais dois, a amarela está puxando demais, 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 demais. Olha aí o quanto de sujeira que vem, olha só. Faz parte, né, galera, a amarela está tocando para dentro agora, e aí vem tudo que é sujeira aí, o bagre vem junto com ela. Vamos ver se temos sorte de tirar um, algum grande aí, galera, já saiu um grande, o São Paulo pegou no começo, olha, vamos ver se tem sorte de pegar mais um, mais um grandão lá para nós, mostrar para vocês aí. Ok, pessoal, aguarde aí. A gente está bem na barra, galera, coloca ali, solta, galera. A gente está bem na barra, viu, galera, na barra do Rio Tijucas com o mar. Outro bagrão bonito. Olha só, galera, tamanho do bagre, bonito, 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 bonito. Isso aí, galera, olha. Isso aí, olha, bagrão top, da hora. Da hora, vamos pegar mais. Meu, estava falando para vocês, galera. Aqui é o Rio Tijucas, a barra, emenda com o mar aqui, olha. Bem aqui nesse, nesse ponto aqui, emenda com o bagre. Olha ali minha vaga Emenda com o mar ali galera, lá não tá saindo aquele barco lá Emenda com o mar ali Daí aqui a ponta dos pescadores de bagra, de tanhota, de robalo, siri vem pegar bastante É isso aí, vamos continuar a pesca Vamos ver o que vem aí pessoal Veio mais um peixinho bom aí galera, peixinho bom agora Ô briguento, ô briguento velho Venha Opa, 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 opa Olha o tamanho do bicho meu, olha o tamanho galera Olha o tamanho do bichão aí Olha o tamanho do bichão aí Bagrão top da hora Vamos lá pessoal, vamos lá Olha o tamanho do bicho, olha o tamanho do bicho Mais um aí pessoal Olha o que tem aqui galera Tira o segundo né Vamos deixar puxar Deixa puxar, deu ele umas 3, 4 puxadinhas e parou Vamos deixar ele mais um pouco então Olha o tamanho pessoal Olha o tamanho do bagrinho Vamos tirar ele e vamos soltar ele Vamos tirar ele e vamos soltar ele Vamos tirar ele e vamos soltar ele Esse foi pra vir Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um bagral, pessoal. Vamos tirar ele aqui, galera. Meu Deus, galera. Deu uma puxada ali, que olha... Era outro bagrinho. Mas é, olha. Brincadeira, tchau. Lá na boca do mar, lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui veio de longe, galera. Bagrão. Olha. Tamanho do bicho. Aí veio o filhotinho dele junto. Veio dois, pessoal. Veio um grande e um pequeno. Vamos tirar esses dois aqui. Vamos soltar primeiro o filhotinho dele, hein? Vamos soltar pra ali. Eu tenho o chicote aqui também, pessoal. É, eu já vi que o lanzol grande não funciona mesmo. Por isso que eu não pego a linha. Olha o tamanhão desse bicho aí, pessoal. Eu tenho o chicote pronto aqui, seu Paulo. Pra botar na sua linha aí, tá? Tá? Vamos lá pegar aqueles que estavam lá puxando lá Isso é fácil Soltar né galera Olha o seu pau lá Lançando lá no cantinho Lançando lá no céu E aí pessoal